Um traficante de cocaína que atuava ali na região de Trindade foi preso pela polícia e uma quantidade considerável de drogas. Bom dia, Natália. Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Ocorrência registrada na central de flagrantes de Trindade, mas na verdade aconteceu em Goianira, setor Triunfo. O pessoal responsável por essa operação tá aqui. Quem vai conversar com a gente é o Major Eduardo. Major, foram duas situações aí no mesmo dia. Vamos falar primeiro dessa questão das drogas. O que aconteceu aí? Como é que vocês conseguiram encontrar toda essa droga? Bom dia. Bom dia. Os policiais da 48ª CIPM estavam em patrulhamento pela GO 070 na altura do setor Triunfo e avistaram um veículo em alta velocidade, que inclusive passou acima da velocidade em um radar. Isso aí já gera uma desconfiança, né? Isso. Já gerou uma desconfiança. Estava chovendo no momento da abordagem. A equipe achou suspeito, realizou a abordagem. Ao realizar a abordagem, esse indivíduo demonstrou... Estava muito assustado, estava preocupado, inquieto, né? A equipe foi fazer a busca dentro do veículo, ele se mostrou bastante inquieto. Ele foi indagado sobre algumas situações, de onde estava vindo, para onde estava indo. Ele confundiu, contou uma história, contou outra. A equipe, então, procedeu a abordagem, verificando placa, chassi, número do motor do veículo. Foi constatado que o veículo aparentemente estava legal. Contudo, na busca no interior do veículo, os policiais sentiram um cheiro forte dentro desse veículo. A partir daí, as equipes iniciaram a busca mais minuciosa no interior do veículo. Foi quando identificou que uma parte do assoalho estava mais alta que a outra. E que, na hora que batia, parecia que era um fundo falso. Daí, as equipes, então, procederam ali, levantaram esse forro e viram que tinha uma placa de metal em cima do assoalho. E que, embaixo, havia alguma coisa. Foi quando as equipes abriram esse assoalho e levantaram essa placa e localizou esses 10 kg de pasta base de cocaína. O que aconteceu com essa droga e com esse homem? Esse indivíduo foi dado voz de prisão. Ele foi conduzido à central de flagrantes de Trindade. Agora, teve uma outra ocorrência, da qual vocês participaram também, que está ligada a cigarros. Praticamente a mesma coisa, dentro do carro, ali durante uma abordagem. Como é que foi essa questão dos cigarros? Isso. Esse indivíduo estava passando por uma estrada vicinal que liga Goiânia e Goianira. Ao chegar em Goianira, pelo setor Triunfo, novamente, as equipes acharam estranho a atitude do indivíduo e procederam à abordagem. Esse indivíduo estava num gol e, dentro desse veículo, ao iniciar a abordagem, já percebeu que haviam várias caixas dentro desse veículo. Ao realizar a abordagem e abrir essas caixas, foi identificado que esse indivíduo estava carregando cigarros contrabandeados do Paraguai. Era muita coisa. O senhor estava me falando aqui, antes da gente entrar, que eles conseguem, infelizmente, lucrar demais com a venda desse cigarro, principalmente quando vende fora, né? Isso. Esse cigarro contrabandeado do Paraguai, né? Não paga nenhum tipo de imposto. Lá é um valor bem baixo, né? Trazem aqui para Goiás e vendem um valor aí mais alto. Eram aproximadamente cinco caixas aí de cigarros. Excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação. Olá, Aris. Natália, tem um detalhe, né? Que, inclusive, o Major Eduardo pode até falar para a gente, no caso das drogas. O que que acontecia antigamente? As drogas, principalmente cocaína, vinha da Bolívia ou da Colômbia, passava pela região sudoeste. Goiânia era um entreposto que era distribuído aí para várias outras regiões do Brasil e até para o exterior, através de alguns portos. Agora, os bandidos, né? Os traficantes, sabendo que a polícia está de olho, esses bandidos estão mudando uma rota. Tem uma rota lá para o lado do Tocantins, agora que não passa aqui para o Goiás. Como é que funciona isso? Isso. Assim que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, vai fechando o cerco, esses indivíduos vão procurando novas formas, né? Novas rotas, novos compartimentos, né? Antigamente eles transiam no porta-malas, começou a trazer dentro dos pneus. E cada dia que passa, a polícia vai descobrindo e os indivíduos e os traficantes vão procurando outras maneiras, né? De esconder, de acondicionar essas drogas dentro dos veículos e também as rotas alternativas. É, Oloares, é interessante porque da mesma forma que o criminoso está ali usando a inteligência dele para saber como tentar enganar, driblar os policiais, os policiais também têm essa questão da inteligência que está ali trabalhando de noite para descobrir o que eles estão fazendo. Demora ali um, dois dias, já sabem direitinho como é que estão fazendo e chegam para abordar de forma super correta, né? O major estava falando aqui que nesses dois casos, os indivíduos ali nervosos, chamam a atenção da polícia, pode saber que tem coisa errada, né?